Pessoal, olha só que bacana, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto Samsung atualizado Já estou aqui na tela do meu computador, no site do Cupom99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Samsung Eu vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado Mas não clica ainda, tá galera? Porque logo eu vou te mostrar mais alguns Cupom de desconto de loja bônus e também no link da descrição do vídeo, eu vou deixar mais um link Com os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99 Então Cupom99 é esse site de cupom de desconto, ofertas, promoções, que também tem grupos Você pode entrar nesses grupos e pegar acesso diariamente a cupom de desconto, Samsung, ofertas, promoções E também cupom de outras lojas da internet, ok? Então olha que bacana galera, nós estamos agora no mês de novembro, 2003, mês de Black Friday Porém todos os meses essa lista de cupom ela é atualizada, tá? Sempre vem chegando novos cupons, novas ofertas, novas promoções, tá? Eu vou estar até pegando aqui, testando o cupom com você, certo? Pegar o cupom de 20% em uma TV de 43 polegadas aqui, ó Pra pegar o cupom eu clico em ver cupom Cupom99 me dá acesso ao cupom Já copio meu cupom no automático e eu clico em ir para o site Ao clicar em ir para o site eu posso comprar o produto, né? Inclusive eu já coloquei essa TV no meu carrinho aqui, ó Já tá no meu carrinho aqui, ó Deixa eu mostrar pra você, ó Vou finalizar a compra, tá? Aqui galera, olha Tá a TV aqui, tá vendo? 2.184 reais Eu colo meu cupom O cupom 99 já copiou e aplico, ó De 2.184, se eu aplicar o cupom Vai carregar o desconto E deu o desconto aqui, galera, olha só Ficou 1.965 reais, ó Desconto no cupom 200 reais de desconto Vou até fechar aqui, ó Cancelar o cupom e aplicar de novo, ó Colar 2.184 Aplicar 1.965, tá? Mais de 200 reais no cupom Então, galera Eu vou deixar pra você também, tá? Além dessa lista de cupom de desconto Samsung atualizado Eu vou deixar o link no comentário fixado De cupom de desconto de loja bônus, tá? Que são os cupons Da Amazon Cas Bahia Americanas E Electrolux Cupom 99 tem parceria também com todas essas lojas, certo? Hoje, galera, o Cupom 99 já é um site de cupom de desconto Ofertas e promoções Parceiro de quase mil lojas da internet Então, além da Samsung Você consegue cupom para outras lojas também Então, todos os links que você está buscando Descrição Comentário fixado Qualquer dúvida em relação ao vídeo Comente aqui abaixo nos comentários Que eu estarei te respondendo Na medida do possível, certo? Então, deixa o like Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Valeu E tamo junto BOOM